e fala chefe já de solos aqui e trago verdades eu trago verdades quanto você não entender que toda essa fase ruim todo esse momento que se repete na sua vida sim negativo esse luto é para o seu crescimento você não vai crescer e nem melhorar então pega a visão